Transcrição e Legendas Pedro Negri É o nascimento Isso Quem que tá falando? O momento é da prisão dos dois indivíduos procurados pelo estado de Minas Gerais O ônibus A Índia Faz uma busca aí Estilo O nível de bateria é de 80% Estilo, faz uma busca na parte Estilo, faz uma busca na parte Estilo, faz uma busca na parte Nós vamos te mostrar tudo de certo Peraí, desobede a minha família Não, não, você vai avisar Você vai ter todo esse direito O mapa surgiu Pra linha geral Vamos, pega a mão Vamos, vamos, vai, pega ele lá Aqui, eu vou Baixar a cabecinha, olha pra baixo Se eu abaixar a cabecinha, não vai... Localizou a parte, irmão? É, esse é o cara aqui Esse aqui é o Antônio, Antônio Donato Não, 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 não O Getinho não dói O Getinho, vamos apertar, entra Entra Entra, entra e descoça Vai, descoça Descoça, descoça, não tem que tirar Prova a reta Se tiver outra parte Outra parte, segundo esse cara Aqui, ele já foi Para Belo Horizonte Ele foi da ônibus Ele foi da ônibus? Da São Paulo, não? Hã? Ele saiu da São Paulo pra lá? Não, a gente deixou ele na venda viária aqui Aqui, que hora que foi isso aí? Foi semana passada Pegou ônibus pra ônibus? Ah, acho que eu não... Viu, você falou pra mim em Belo Horizonte Ele pegou ônibus pra ônibus? Ele tá comandado de prisão É do estado de Minas Gerais? Ele tá comandado de prisão? Isso De Minas Gerais Você também tá comandado de prisão Você tá preso Tinha uma coisa pra você? Não Você chegou ao objeto cortando o rosto aqui? Não Não tem nada que vai me cortar aqui O que é isso aqui? Eu não sei O que é o São Paulo? 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 O que é o José Eduardo? Eu não sei o endereço Você não sabe, quando você foi para São Paulo e não conhece o endereço... Eu sei pelo centinologue Nós qu厚ice de demonstrar... Mas é o teu irmão? Meu irmão... Então situações Meu irmão é poderoso Ele fugiu, cara, eu não sei como tem uma notícia dele E aí, aqui é um dos dois lá do outro lado Agora, para ver vocês Fugiu, eu não sei Ah, com o tempo? Dá uma olhada aqui, irmão O que você faz da vida, grande? Qual que é a sua ocupação? Sou auxiliar de origem Dá uma olhada aqui Esse aqui é um dos artigos que ele usa, os objetos Soco inglês, faca Faca tramontina Eles analisaram na prática deles aí Fondalismo, agressão Olha aqui, ó E aí E aí O que vai acontecer? Bom, por quem você acessa? Mas, eu não posso, senhor Doce Passa 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 E consiga Passa 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 Fala Passa Passa O movimento Apologia Ao nazismo É o pessoal falando aqui, a Polícia Civil lá de Minas Gerais para cá, pediu o apoio e o auxílio aqui da Guarda Municipal Americana, a Gama Onde passamos o dia ali atrás, seria dois indivíduos na verdade, um deles já foi embora até Belo Horizonte Podemos deslocalizar isso aqui no Terminal Rodoviário PME americana, e esses são os objetos que eles usam Para a missão, até para um mutilamento de pessoas, como ocorreu lá em Belo Horizonte, Minas Gerais Podemos explicar lá, mas eu estou querendo mostrar a sua memória, a gente tem que saber assim Mas eu não tenho nenhum processo, não tem nenhum B.O.R., não tem nenhum B.O.R. Não, mas eu vou te mostrar que a ordem da Meritíssima Juíza, inclusive com culpa do juízo dessa comarca aqui de Americana Que você seja preso, que você não senta a ordem oficial, que está tudo com a gente, não tem sempre que se preocupar não E não sabemos fazer o nosso trabalho, só não fazer bem o que Isso é um maravilhoso trabalho em conjunto, na Guarda Municipal Do município de Americana e Estado de São Paulo, com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Obrigado! 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 Obrigado!